O RS Parcerias é o programa do Governo do Estado que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do Rio Grande do Sul por meio de concessões e parcerias público-privadas. Lançado nesta segunda-feira pelo governador Eduardo Leite, os primeiros projetos do programa estruturante já foram aprovados. São eles, as concessões das rodovias estaduais RSC 287 e ERS 324, a Estação Rodoviária de Porto Alegre e o edital de licitação do Zoológico de Sapucaia do Sul. O RS 287, a previsão de 2,2 milhões de investimentos, rodovia ERS 324, 1,1. O terceiro projeto é a Estação Rodoviária de Porto Alegre, um investimento previsto de 76 milhões. E por fim, esse já bem avançado, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, previsto em 59 milhões de investimentos, vai para, aqui neste processo, diretamente para o edital de licitação, que já está em fase final de modelagem para a publicação do edital de licitação, onde se prevê o investimento nos dois primeiros anos de 70% desse valor para a melhoria do tratamento dos animais, melhoria do ambiente de acesso, atendimento ao usuário, à população que acessa esse instrumento público. Na RSC 287, o trecho a ser duplicado fica entre os municípios de Itabaí, Venâncio Aires, Santa Cruz e Santa Maria. São 204,51 quilômetros. Pela rodovia, passam diariamente mais de 62 mil veículos. É uma obra extremamente importante, não só para a cidade de Santa Maria, não só para a nossa região, mas para o estado do Rio do Sul. Liga a região central, diretamente a nossa capital, para onde passa todo o envolvimento do estado. Na ERS 324, o trecho que será duplicado compreende as cidades de Passo Fundo, Maral, Casca e Nova Prata. São 115,3 quilômetros de estrada. O período de consultas e audiências públicas acontece durante os próximos 30 dias. A expectativa do governo é que já em agosto ocorra a abertura do processo licitatório das concessões. Durante o lançamento do programa, o governador Eduardo Leite destacou que o ERS Parcerias vai além das estradas. O estudo de pré-viabilidade em cada uma dessas áreas, identificando as oportunidades de negócios que o estado possa viabilizar em parceria com o setor privado, qualificando o atendimento à população nessas diversas áreas e trazendo o interesse privado para conciliá-lo com o interesse público. Legenda Adriana Zanotto